Música Usando pão e boia cevadeira, nosso pescador consegue fisgar um tamba de 20 quilos. Música Mais um pessoal, mais um, mais um, mais um. No pão de novo. Só que ele parece ser um pouco menor. Também né? Chegando aqui ó. Música Música Eu olhei e sumiu a boinha. A boia cevadeira, eu falei caramba, cadê a boia? Música Já tava na boca do peixe, velho. Chegou o fogo. Música Estamos demorando pra tirar aqui, porque é o outro gigante. Certeza que é peixe bom. Peixe acima de 10 quilos. Quando o fisga assim, tenta trazer e não vem, é porque é peixe grande. Tem que ter muita paciência pra tirar o peixe. Nosso programa, ao todo, ele é 30 minutos. Lógico que a gente não consegue colocar a briga toda com o peixe. A gente tem que ir cortando, filmando, editando, pra poder mostrar pra vocês a maior quantidade de peixe. E aí, a gente tá lutando aqui, já faz um tempinho, mas vamos ver se a gente consegue tirar esse outro aqui. Vamos lá. Ó lá. Ó lá. Ela tá tomando linha de novo, ó. 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 Tá levando tudo embora. A linha que eu recolhi, tá levando tudo embora. Vamos lá de novo. Tem que ter paciência. Pessoal, como eu já comentei aí, eu tava meio enferrujado, sabe? Muito frio, não dava pra pescar. Aí eu falei assim, pegar peixe grande, vamos lá no Recanto dos Peixes, no Piracicaba. Vou visitar meu amigo Beto. E você que tá acompanhando nosso programa Dicas do Pescador, já tá pegando os redondos, pessoal. Pode vir aqui no Recanto dos Peixes, que aqui é aberto 24 horas. É isso mesmo que você tá ouvindo aí. 24 horas. Se você trabalha à noite, vem durante o dia. Se você trabalha durante o dia, vem à noite. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos tirar esse monstro. Pessoal, não é repreio não, é outro monstro. Olha, o anzol sem fisga, só que ele bateu o dente, olha o que ele fez. Olha, amassou o anzol. Olha a força que ele tem na mandíbula. Olha o tamanho. Pessoal, olha o tamanho dos monstros que tem aqui no Pesqueiro Recanto dos Peixes. Que bonito, hein? É outro, tamba. Olha que tamba, que lindo. Calma, garoto. Olha o tamanho da boca disso, cara, ó. Ó, nossa. Olha só. Um beijinho pra vocês que estão acompanhando o programa Dicas de Pescador. Só o monstro, pessoal, ó. Não dá pra vacilar muito aqui, não, porque não pode derrubar esse peixe, né? Peixe desse aqui é um absurdo o preço dele, né? Olha só, que monstro. Olha só. E novamente pegamos no pão. Ó, tem um recadinho pra você aí, Didio, do Fishing Tour. Segundo que eu pego na varinha que eu quebrei sua. Aí, ó. Soltar? Olha lá, pessoal, mais um. Vou soltar aqui. Tem que ajoelhar pra agradecer a Deus pra soltar o peixe, né? Vamo lá. Sai devagarzinho. Sem estresse, hein? Inclusive, os peixes aqui do pesqueiro. Recanto dos peixes são muito educados. Tem o Pana Benizalberto, que treina os peixes, aí a saída dos peixes. É isso aí, pessoal. Felicidade total, pessoal. Só aqui no Dicas de Pescador. Vem comigo! Fão! E aí Fio! Fio! Com esse aqui são quatro peixes que o Murilo pega, olha. Você vê o tanto de peixe que tem nesse tanque aqui, olha. Olha, nós vamos soltar ela. É o outro que vindo. Ai, olha que beleza, olha. Só aqui no Dicas de Pescador. Rapaz, rapaz, rapaz. Boa? Música ao vivo aqui, pessoal. Obrigado, hein? Rapaz, que divertido. Chegamos aqui depois do almoço. Era umas duas e meia. Agora são quatro e meia. Já pegamos vários peixes. Dois gigantão mesmo. Agora outro bichão. E o pessoal que tá me acompanhando em casa aí. Fala, Carlão, não aguento mais ficar assistindo. Quero ir pescar. Leva, não. Leva, não. Fica aqui. Vem aqui, garoto. Quero falar com você. O garoto. Oh, 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 oh. Traz ali. Oh, oh. Oh, louco, meu. Chega. Opa. Trabalhar. Vem aqui no Recanto dos Peixes, tem que trabalhar, filho. Vocês viram aí pela tomada de linha que deu aqui. Essa é a nossa dica. Troca a linha do carretel aí. Vem com a carretilha cheia de linha. E vem sem preguiça. Porque aqui a coisa é bruta, hein? Ai. Vamos lá. E é gigante, Carlão. Parece que a gente tá agora. A carretilha tá por cima, viu? Vamos lá. Uhul. 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 Eu gota. Eu gota. Nossa. Carota. Mais um. Uhul. Que que é isso, rapaz? Ô, logo, Beto. Não. Rapaz. Três peixes e os três gigantes, cara. Monstro, hein? Pesca bruta hoje, hein, Beto? Só gigante. Rapaz. Ô, Beto. Tem tambaqui maior que esse? Tem, bem maior. Você tá brincando. Rapaz. Já tá com o braço doendo aqui. Ele tá falando que tem peixe maior que esse. Uhul. Meu Deus. Pessoal. Que pesca maravilhosa, hein? Ah, que gigante. Olha isso. Nossa, Beto. Essa aqui dá mais de 17 kg, hein? Dá uns 20 kg. 20 kg. 20 kg, né? Que lindo, hein? Olha só que tambaquizão. Olha só dessa. Quer mais? Mais maravilhoso? Olha só. Pessoal. Quem tá assistindo a gente quer pegar o peixão desse aí. É, entendeu? Doca. Essas tudo. Falei, vamos lá. Vamos lá que você... E outra, uma coisa importante dizer também, pai, que nós estamos mostrando pra vocês que estão acompanhando o programa Dicas do Pescador, a maneira que nós estamos pescando. Não estamos escondendo nada de ninguém. Nós mostramos aí que nós estamos pescando com pão, né? Meu pai não pegou nenhum ainda. Grandão nesse porte aqui. Mas também não estamos arremessando muito longe, não. Estão arremessando um pouquinho pro meio do tanque aqui. Olha aí. Eu peguei mais pequeno, né? Ainda mais esse aqui, eu vou pegar um maior, né? Com certeza. Vamos soltar o peixe? Vamos soltar o peixe. Que lindo, que lindo. Obrigado, meu Deus. Olha só, pai. Olha aí. Olha, pessoal. Tamanho de tamba aqui. Que lindo. Obrigado, garoto. Vou soltar ele aqui. Agora esse aqui eu estou achando que vai dar bom em mim. Vamos lá. Esca bruta aqui no Dicas de Pescador. Vocês viram que aqui não tem vergonha e não tem nojo do peixe não, né? Tem que abraçar o cara. Vai, garoto. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. E foi embora. Olha o monstrão indo embora. Com mais essa imagem fantástica aí, nós vamos ficando por aqui nesse programa Dicas do Pescador, aqui no Pesqueiro Recanto dos Peixes. Certo só dessa? Certo. Foi lindo o programa hoje, hein, pai? Vamos reforçar aí, pessoal. Acabou o frio. Chega de frio. Agora chegou a hora de pegar os grandes peixes aqui no Pesqueiro Recanto dos Peixes. Certo? Beto aí, o Sodido está esperando você que está nos assistindo em casa aí. Vem pescar e fazer força, pessoal. Chega de ficar sentado no sofá aí. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dicas do Pescador. Porque aqui no nosso programa a gente quebra a vara, mas... Não perde o peixe. Não perde o peixe, Odessa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Olha o sol vem nascendo, o dia clareando Pai e filho prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando No poço cevado vamos aguentar Dia de alegria e boa pescaria Muitos peixes aqui iremos fisgar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e Décio, Pansieri é com muito amor Dicas de pescador, aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao suípe a para É o dourado, pacuí, corimbatar Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe E vida boa é pescar Dicas de pescador, ensinando e lhe mostrando Muitas belezas que temos pra desfrutar Vamos cuidar de mananciais inascentes Pro nossos rios correr e nunca secar Ver de florestas, bichos e os passarinhos Porque foi Deus que fez esse lugar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e Décio, Pansieri é com muito amor Dicas de pescador, dicas de pescador Dicas de pescador, aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao suípe e a para É o dourado, pacuí, corimbatar Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Que vida boa é pescar Você já sabe, semana que vem tem mais pescaria Obrigado por pescar com a gente Valeu pescadores! Nós vamos ficando por aqui Nesse programa Dicas de Pescador Semana que vem tem mais programa 3, 2, 1 Pesca bruta Carlos Pansieri foi atrás dos gandes Dos gandes Dos gandes, dos pesquenos Ai, 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 ai! Abey! Aaaaaaah!